E aí galera, isso aqui depois de muitos anos é o primeiro rola é assim faz parte Nós estamos aqui na trilha, tá meio embaçado aí, mas tá chovendo pra caramba, nós já percorremos 16km, faltam 40, 35 e aí, vamos curtir esse pedal aqui, Copa São Paulo do MTB, nós na Fita TV Olha aí galera, nós na Fita TV, nós estamos aqui com as férias que tomaram os rolos aqui na Copa São Paulo Mário, o que aconteceu Mário, fala aí Descida muito íngreme, pedra, pedra, pedra e daqui a pouco, rupte Só vê a bicicleta passando em cima, caindo, ralando E eles estragam aí, como é que foi? Olha só, ralou um pouco aqui, a perna, estourou o relógio, estourou os negócios Ih cara, e agora nós estamos aqui com o nosso camarada, César César, o que que tá acontecendo com você que você tá com uma tipóia aí, bacana de câmera, o que que tá acontecendo aí? Teve mais sorte do que eu, que eu caí feio, eu desloquei o ombro aqui Puta vida, mas aqui perto ou lá no lado? Ali na final da descida, tem muito limbo ali É verdade, é verdade Não deu muito certo É verdade Bom, vamos se juntar aqui, olha aqui ó galera Olha aqui, nós não somos fracos não, enquanto vocês estão aí na cama quente, nós estamos arrepiando aqui, cara Nós somos bruto! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Isso aqui é pra vocês entenderem É a brutalidade Olha o cascalhão Bravo Né? Isso aqui é só cara bruto que faz a Copa São Paulo É nóis! Nós gosta Nós sofre, mas nós gosta Olha aqui, nós estamos com o Rafael Isso! Que tá dando apoio aqui Banana Água Isso aqui é pra bruto, né mulher? É! É! É gostoso, é gostoso É bom É bom Vai! Fala o seu nomezinho Camila A Camila Isso é o seu nome? Melo Isso! Ah, meu pneu furou Furou Mas a prova tava bem legal Duro, difícil Mas é isso aí, né professor? Pode desistir Pode não, pode não, pode não Tem ambulância Tem tudo aqui, ó Tem banana, tem uns caras Tem uns motoqueiros aqui Tem enfermeiro O que é que tem que fazer meu machucado mesmo Ou é o enfermeiro? Só jogar água mesmo Jogar água e depois lá embaixo Lá a gente consegue Um conhaquezinho, uma cervejinha É, vai bem É bom É bom Então nós vamos tomar É nóis! Camila Camila, cadê você? Vambora, vambora, é nóis! Vamo montar